Esta é a última chance de garantir uma vaga na final do Campeonato Paulista. O segundo confronto contra o SESI será em São Paulo. No primeiro jogo, o Bauru perdeu por 3-7 a 1 em casa. Para o técnico Chico dos Santos, a equipe jogou bem, mas não pode repetir os mesmos erros. Eu achei que a nossa equipe, principalmente naquele 4-7, a gente entrou derrotado. E contra uma equipe como o SESI, que tem um volume de jogo tão bom, que é difícil de roubar a bola nele, o seu bloqueio por contra-ataque deles tem uma tensão de 110%, e a gente estava com uma tensão de 30%. Então, nós treinamos isso, falamos sobre isso e esperamos que sábado nós consigamos melhorar esse lado. Desta vez, a oposta Bruna Honório entra em quadra. Ela acabou de voltar da Coreia do Sul, onde ganhou o título mundial militar e ainda foi eleita a melhor jogadora da competição. Eu nem esperava de jeito nenhum ser a melhor da competição. Eu joguei bem, mas é que eu estava tão focada que foi uma ótima surpresa. Bruna assistiu ao primeiro jogo da semifinal na arquibancada. Ficou nervosa por não poder ajudar as companheiras, mas teve uma outra visão da partida. É complicado o sentimento de quem está fora para quem está dentro. Eu estava ali angustiada, acontecia alguma coisa, elas acertavam, erravam, davam uma aflição, tipo, queria ajudar, mas enfim. Mas acho que é do jogo, acho que é sentir, cada uma sentir um pouco e... Porque ele fala bastante. A gente assimila muita coisa, mas na hora ali, às vezes, não tem como fazer. Não que não queira, claro que a gente quer ganhar, a gente quer acertar, mas às vezes não dá. Então acho que faltou um a mais, mas esses treinos agora a gente está buscando e sábado acho que vai dar certo sim. Com a volta de Bruna, Natiele começa a partida no banco, mas tem grandes chances de jogar. É só uma que pode jogar, né? A Bruna começa jogando, espero que ela comece bem, mantenha bem, mas eu tenho uma jogadora, que é a Natiele, que está pronta para entrar em qualquer momento. Natiele foi a que mais pontuou no último jogo. A oposta também é a que mais agita e incentiva a equipe, tanto nos treinos quanto nas disputas. Energia é tudo, se a gente tenta passar uma energia positiva e falar com as meninas, incentivar, motivar, acho que isso ajuda o grupo no geral. Independentemente do resultado, o primeiro objetivo foi atingido, que era ficar entre as quatro melhores equipes da competição. Só que as meninas podem surpreender ainda mais se seguirem à risca todas as orientações passadas pelo treinador Chico dos Santos. Mas o que eu falei para elas é o termo de postura. A nossa tática é a nossa postura, principalmente. Nós temos que melhorar a nossa postura, como eu falei. Nós somos inferior ao SESI só no investimento. Na parte técnica, na parte tática, nós temos que ser igual ou até superior. Chico só não poderá contar com a central Danissuco, que passou por uma cirurgia no tendão de Aquiles do pé direito. E a novidade do vôlei Bauru é a cubana Johanna Palacios. A ponteira, que ainda tem contrato vigente com uma equipe do Azerbaijão, fará uma cirurgia no joelho esquerdo em Bauru e estará livre para negociar com a equipe ao final da recuperação.